Ó gente, hoje 19 de agosto é o dia nacional do ciclista e a gente não poderia deixar essa data passar em branco, jamais. Mais uma vez, é um momento também, um dia pra gente ressaltar os benefícios de andar de bike, pra saúde e também pro meio ambiente, né? A gente conversa agora com a Jana Pinheiro, ela que é integrante do grupo Pedal das Minas, que no começo do mês de julho lançou a campanha Bicicleta para Futuros Possíveis. Ela já está aqui ao vivo online com a gente, vamos conhecer ela. Bem-vinda, Jana, a nossa casa. É Jaana, né? Jaana! Jaana, bem-vinda à nossa casa, viu? Bom dia! Obrigada, bom dia! Primeiramente, né, a gente quer parabenizar você, a todos os ciclistas, né? As minas no pedal aqui de São Luís também que fazem, deixam as nossas vias mais bonitas, que mulherada no pedal é linda demais, né? São só mulheres, ô Jaana? Isso, a Pedal das Minas é um grupo exclusivo pra mulheres. A gente é uma rede que se apoia no pedalar pela cidade, não só na prática de esporte, mas também no pedalar como meio de transporte. Jaana, é isso que eu queria conversar com você. Claro que o pedal, né, existem os ciclistas, existem pro esporte, pro bem-estar, né, pra mente, mas também o objetivo de vocês é trabalhar a bicicleta como um meio de transporte. Isso é muito interessante, porque aqui em São Luís não é tão... a gente não vê tanto, mas em outras capitais, em outros países, é bastante comum a bicicleta ser um meio de transporte pro trabalho, pra academia, enfim, até pro lazer também. Na verdade, é bem comum sim aqui em São Luís, só que a gente tem uma questão que é a invisibilidade das pessoas que já pedalam como meio de transporte, mas que não são da classe média, né, e então a gente não reconhece essas pessoas como ciclistas, mas na verdade elas são também. E aí a Pedal das Minas, ela pauta isso, né, porque as mulheres também são invisibilizadas, né, nas ruas, nos espaços públicos, não são pautadas, e aí a gente tá usando, né, dos privilégios que a gente tem pra dar mais visibilidade pras pessoas que pedalam como meio de transporte em São Luís e também pra garantir o direito dos novos usuários, das pessoas que querem começar a pedalar, mas que não veem incentivos, né, nas cidades pra que isso aconteça. Entendi. Ô, Jana, a gente viu aí imagens, né, foram de eventos do Pedal das Minas, pode colocar aí novamente pra gente? É, não sei se tem só mulheres aí no vídeo, tem só mulheres aí no vídeo? No caso, essa imagem foi desse último domingo, onde a gente foi na ciclofaixa de lazer, que estão começando a implementar em São Luís. Já começou esse domingo, né? Isso, no domingo, na imagem do domingo aparecem homens, mas nesse vídeo agora, são só mulheres que estão pedalando, né, no grupo. A gente não... Por algumas exceções, né, que a gente faz pedais mistos, mas as nossas atividades, elas são escolhidas pra mulheres. É um grupo de apoio, né, gente, pra gente poder dar mais visibilidade, né, pras mulheres que querem ir pra rua, querem andar de bicicleta, é, tem essa paixão, né, porque assim, a bicicleta, o ciclismo, Jana, é, ela é uma paixão, né? Como que começou esse seu namoro com o ciclismo, com a bicicleta? Foi na infância já? Quando eu era criança eu pedalava, mas chegou a fase da adolescência, como muitas mulheres, eu parei de pedalar, porque não era mais, não era mais prioridade, não era coisa de menina, tinha que focar nos estudos, né, em outras coisas, e aí eu deixei a bicicleta de lado. E aí minha mãe acabou vendendo, porque eu não usava mais, fiquei muito triste, e aí por volta de 2013, né, teve um, começou a se pautar muita bicicleta como meio de transporte. Entendi. E aí eu fiquei, meu Deus, eu quero muito usar, quero muito começar a pedalar como transporte em São Luís, só que eu recebi um banho de água fria. Por quê? As pessoas na minha volta falavam, não, é muito perigoso, vai acontecer um acidente, e aí eu queria usar, porque eu precisava, eu tinha um problema no joelho, então eu precisava de uma atividade física, mas eu queria utilizar esse tempo de deslocamento pra fazer isso. E aí esse banho de água fria atrasou nesse sonho por quatro anos. Caramba, de 2013, né, quatro anos depois que você fez as fases, né, pode-se dizer assim. É, que eu, foi quando eu conheci a Pedal das Minas, na verdade, porque, e aí, outras mulheres me acompanhando no trânsito, eu perdi esse medo que me colocaram. Entendi. Olha que bacana, gente. E aí eu já pedalo há quase três anos como meio de transporte, é meu meio de transporte principal, complementado, né, pelo ônibus, pelos carros de aplicativo, e também sou atuante na Pedal das Minas, né, fazendo algumas atividades, então eu gosto muito de pedalar com um passeio, pra encontrar, né, as meninas do grupo, pra sair com amigos, pra visitar, né, pessoas. Perfeito. Ô, Jaana, agora assim, por um lado a gente tem o prazer, a diversão, né, ali o lazer também, pras pessoas que utilizam a bicicleta mais por lazer, mas por outro lado eu queria entender a sua visão, porque, como você falou, é um movimento ainda, digamos assim, meio ainda invisível aqui na cidade, né, as pessoas utilizarem a bicicleta como uma forma de se locomover até o trabalho, mas também o trânsito, né, não sei se há, fora os finais de semana, as faixas exclusivas em algum ponto, não conheço, a nossa cidade é grande, eu não conheço toda a nossa cidade de São Luís, não sei se algum bairro daqui tem, alguma ciclovia, mas também alguns estabelecimentos e algumas praças não oferecerem aí locais pra vocês guardarem a bicicleta, né, porque você precisa ir trabalhar, mas você precisa de um lugar pra deixar ali, pra trancar, pra não roubarem, também pra não depredarem a sua bike, né, eu queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades que você tem no dia a dia, tanto pro lazer, né, porque às vezes você pode ir ali pra um parque e deixar a bicicleta lá, ou pro seu trabalho, né, que tipo de dificuldade é essa que você tem no dia a dia? Então, essa questão da invisibilidade, também lembrei de uma informação que é muito importante, Ano passado, a Pedal das Minas fez, junto com o coletivo Reocupa, uma pesquisa que chama Rombora Se Amonstrar, e a gente fez contagem de ciclistas em São Luís e na Grande Ilha, né, nos outros três municípios de Raposa, São José de Rua Mar e Passa do Lumiar, e a gente contabilizou aproximadamente 12 mil pessoas pedalando como transporte dos horários, né, de pico, de trânsito, né, de manhã, meio-dia e no final do dia. E justamente pra mostrar pro poder público que tem muita gente pedalando, né, dá mais de 1% da população, dá mais ou menos 1% da população em São Luís, esses contágios que a gente fez. Então, o que falta são esses incentivos, né, como você citou. A gente, a ciclopasta de lazer, ela só funciona num horário muito restrito, num local que não mede fácil acesso pra maior parte da população em São Luís, que é domingo de manhã na litorânea. E aí a gente não tem muitas outras ciclopastas de ciclovias em São Luís. A gente tem 18 quilômetros, de acordo com o levantamento de 2018 feito. E esse número subiu pra mais ou menos 30 quilômetros, mas a maioria das ciclopastas são de lazer. Entendi. Em espaços fechados, com parques e praças de São Luís. A gente tem algumas ciclovias, né, em espaços públicos, mas elas não levam a... Não são conectadas, né, a gente tem... Entendi. A gente tem a nave expressa, a gente tem algumas avenidas. E isso não ajuda quem quer pedalar. Você precisa ter um sistema integrado. E aí a gente, se o prefeito, a gente... A pauta é isso, falta mesmo é serem executadas. Tem lei pra plano cicloviário de 2017. Tem lei obrigando estabelecimentos públicos e privados a implantarem bicicletários e paraciclos. Tem pra praças também. Então, a gente só falta que seja implementado. E é isso que a gente quer. Entendi. Vejana, e por isso que vocês lançaram o projeto agora no final de julho. Vocês estão com uma petição, não é isso? Vocês estão recolhendo assinaturas pra justamente criar uma força maior perante ao governo pra implementarem essas ciclovias pra galera, né? Exatamente. A gente tem uma petição recebendo assinaturas. E também tá fazendo uma consulta virtual pra que todo ciclista possa participar e dizer quais são as medidas prioritárias pra incentivar o uso da bicicleta. Então, se quer ciclovia, se quer que revitalize as que já existem, se quer paraciclos, se quer campanha educativa. O que é prioridade pra você e onde colocar esses equipamentos? Onde implementar essas infraestruturas? Porque a gente não tem um poder público municipal que dialogue com a população e que realmente utiliza esses equipamentos. Então, já que eles não fazem, assim como a gente participou da pesquisa no passado, a gente tá fazendo essa campanha agora pra levar pros nossos representantes o que a gente realmente quer. Olha, inclusive tá aparecendo aqui embaixo, enquanto a Jana tava falando, né? O endereço em que vocês podem procurar pra fazer a petição, pra poder dar essas dicas também, né? O seu ponto de vista de ciclista, em que locais você vê que pode ter uma melhoria ou pode haver, né? Uma via de ciclismo. Jana, a gente agradece muito a sua participação. Inclusive, eu, quando terminar o programa, vou lá responder. Por mais que você não seja ciclista, mas vai lá, assina, né? Vai lá, não custa nada a gente dar um apoio, né? Pra essa galera que esse movimento que tá crescendo... Crescendo aqui na nossa capital, né? Nós temos que incentivar. Jana, muito obrigado pela disponibilidade, viu? Quando a gente puder pedalar aí com uma ciclovia, a gente vai, né? Você topa, Jéssica? É claro que eu topo, eu adoro bicicleta. Inclusive, eu sei andar de bicicleta. Eu nem sei se eu lembro. Obrigado, viu, pela sua visita. Jana, um abraço e um beijo pro Pedal das Minas, que elas se sintam todas abraçadas pelo nosso Tudo de Bom, e todos os ciclistas também nesse dia tão especial. Obrigada, gente. Vão lá e assinem a petição e respondam a consulta. Quem não pedala também, quem quer começar a pedalar, tem que colocar sua voz lá também. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Valeu, Jana. Tato gostoso, né, Iago? Tato gostoso.